A vereadora Agnaldo Promissória, a jovem que estava no quarto no momento em que o vereador foi encontrado morto, vocês lembram que ela estava ali com ele, pegando ali no rosto, dando tapinha, tentando reanimar, ali em estado de choque, quando ela foi flagrada por uma terceira pessoa que filmava e acusava esta mulher. Lembram disto? Pois bem, ela foi ouvida, começamos o programa com essas informações novas sobre o inquérito que investiga a morte do vereador Agnaldo Promissória. A mulher que estava no quarto, que foi filmada no momento em que o vereador foi encontrado morto com tiro na cabeça, ela foi ouvida pela polícia em depoimento. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Coruja. Põe no ar aí, produção. Bora ver. Até então o procedimento encontra-se na mão do delegado Fábio Amaral. Mas na tarde de ontem, aqui na Delegacia da Polícia Civil, a jovem que estava no quarto junto com o vereador Agnaldo Promissória, ela foi ouvida na tarde de ontem aqui na Delegacia Central. O pessoal da Delegacia de Homicídios ouviram esta jovem ontem à tarde aqui na seccional. O delegado da Polícia Civil, o delegado Gleidson Castro, ouviu esta jovem em depoimento aqui na seccional da Avenida Borja Leal. Mas, caso seja realmente o suicídio, será presidido pelo delegado Fábio Amaral. Mas, se tiver outras informações, se aparecerem novos elementos, será já com outra especializada. Mas, na tarde de ontem, esta jovem com advogado foi apresentada aqui na Delegacia da Polícia Civil. E ela prestou depoimento para as autoridades policiais. Tudo tem que ser dentro das conformidades legais. Tudo dentro da lei. Para não se fazer injustiça com ninguém. A polícia apura. Várias informações chegam e a polícia vai captando. Tudo que vai chegando aqui na Delegacia Central, os policiais vão analisando a arma e que foi encontrada no quarto do vereador, no meio das pernas do vereador, periciada pelo pessoal do Instituto Médico Legal Renato Chaves. Eu conversei com o perito criminal, o Giuseppe, que esteve no local dos acontecimentos e que me informaram de antemão que mexeram na cena do crime. E, por isso, as investigações estão paralelas. À noite, na madrugada, eu estive aqui na Delegacia Central, em que esta jovem estava ali, na sala do delegado Fábio Amaral. Vários e vários advogados estavam aqui com esta jovem na madrugada, em que aconteceu um fato. Pela parte da manhã, as autoridades policiais começaram a polir informações. Várias e várias pessoas serão ouvidas pelas autoridades policiais aqui da Delegacia Central. Não se quer fazer juízo de valores. Ninguém quer culpar ninguém pelo fato. A apuração tem que ser muito bem feita e analisada para subsidiar o inquérito policial que será feito pelas autoridades policiais. Caso seja realmente o suicídio, apurado pelo delegado Fábio Amaral. Caso apareçam outros elementos, já passa para a Delegacia de Homicídio. A jovem esteve ontem à tarde aqui na Delegacia da Polícia Civil. Nós que tivemos conversando com várias pessoas, a família pediu novos exames e que, feito pelo pessoal que vieram de São Paulo até Santarém. Todo o trabalho tem que ser feito dentro das conformidades legais, dentro da lei, respeitando a lei, fazendo valer a lei. Então, as autoridades policiais estão trabalhando para elucidar realmente, definitivamente, o que aconteceu, ei. Ei, ei. Olha bem para o Coruja. Olhe bem para o Coruja. Nós queremos a família, a sociedade, quer saber o que aconteceu, ei. Ei, ei. A sociedade, a população, a família, amigos do vereador Agnaldo Promissória querem saber uma coisa. Cristian, ei, ei. O povo quer saber o que aconteceu dentro daquele quarto. Olha, nós tivemos acesso a conteúdo, né, do depoimento, o que aconteceu dessa jovem aí, né, que em tese seria aí a namorada de Agnaldo Promissória. Olha, informações dadas por Isabela Taíde, namorada do vereador e empresário Agnaldo Promissória. Informações passadas aí à polícia durante o depoimento prestado ontem, terça-feira, dia 26, na 16ª seccional urbana de Santarém. Ela contou a versão dela sobre a dinâmica dos acontecimentos e que teria sido agredida por um amigo do vereador, a quem pediu ajuda após o disparo que Agnaldo teria dado de forma acidental na própria cabeça, levando-o à morte na madrugada de segunda-feira, dia 25. Após o acontecimento, Isabela disse que teria ligado para o Múcleo Integrado de Operações Orniop e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, sem sucesso, pois não foi atendida. Em seguida, ligou para um amigo do vereador para pedir ajuda e, quando o homem chegou ao local por achar que Isabela tivesse atirado de Agnaldo, agrediu com chutes e tapas e passou a filmar o local mostrando a vítima caída no chão ao lado da cama com Isabela junto ao corpo e, ao mesmo tempo, a acusava de ter matado Agnaldo. Nas imagens que foram compartilhadas em redes sociais, Isabela diz a todo tempo que não foi ela, que foi o próprio Agnaldo quem atirou. Na casa, no momento do disparo, estavam apenas Agnaldo, a namorada Isabela e a filha de Agnaldo. Como o amigo identificado como o Il também esteve no local, ele foi intimado pela Polícia Civil e compareceu no fim da manhã desta quarta-feira acompanhado de advogado para prestar depoimento. A filha de Agnaldo também será ouvida. A Polícia Civil está analisando as imagens de câmeras de segurança da casa de Agnaldo Promissória e a movimentação do corredor. Segundo a polícia, é compatível com as informações prestadas por Isabela em depoimento formal. Inclusive, nesta quarta-feira, o superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, Jardim Guimarães, disse que a probabilidade pelo cenário do crime é de suicídio. Por isso, a namorada de Agnaldo foi liberada após entrevista pelo delegado Fábio Amaral. Agora, minha gente, uma coisa que pegou todos nós de surpresa, né, Cristian? Aquele exame de pólvora, como é que chama? Pólvora de combustão, os peritos, a Polícia Técnica Científica não realiza mais, né? Eu fiquei até surpreso com essa informação, mas é bom que a gente se atualiza, né? A Polícia Técnica Científica, de Norte a Sul, no Brasil, não realiza mais esse tipo de exame, né? É pólvora e combustão, esse exame que fica ali, em tese, o vestígio na mão de quem se atira ou de quem dispara o tiro da arma de fogo, porque, segundo nota técnica, e acordo aí dos técnicos em perícia científica, este exame não é preciso, não é claro, não parece, não transpassa nenhuma segurança para a Polícia Científica, né? Então, por isso, este tipo de exame já foi extirpado, já foi excluído desse tipo de acontecimento e desse tipo de procedimento faz tempo. Tem, inclusive, uma nota técnica aí, anexada aí, nesse processo, né? E outra coisa também, por que não pegaram o depoimento dessa jovem no dia dos acontecimentos, ali no calor ali dos acontecimentos, por quê? O fato dela estar embriagada, da pessoa estar entorpecida, coisa parecida, choque, isso aí não isenta a pessoa das suas responsabilidades, absolutamente, mas, enfim, a polícia sabe o que faz e o delegado disse, o superintendente da Polícia Civil disse, olha, não estava em condições, então foi preferido chamar só no outro dia, no caso foi terça-feira que ela deu aí o seu depoimento. Mas, enfim, pessoal, então o que vai dizer agora, diante de todas essas evidências, o que vai comprovar o que de fato aconteceu é a divulgação da Polícia Científica em relação à perícia de local do crime e também à perícia que foi feita no corpo da vítima. Inclusive, temos a informação, o sepultamento estava programado para ontem, mas não aconteceu mais, foi suspenso porque, segundo as informações, a família da vítima estaria contratando peritos de São Paulo, exatamente para fazer aí uma nova perícia de acordo com o pedido aí da família. Resta saber se essa perícia feita por encomenda, contratada pelos familiares, se tem o mesmo valor jurídico da perícia realizada pelo Estado, pelo governo do Estado, através do Renato Chaves. Isso aí é um ponto de interrogação que eu particularmente não sei dizer para vocês agora, mas é bom a gente checar a questão aí do valor jurídico, da importância jurídica de uma perícia particular para uma perícia realizada através de técnicos do Estado. E olha, pessoal, a programação cerimonial de enterro do vereador vai acontecer hoje a partir das 14 horas e 30 minutos, com as exéquias, as considerações, os discursos de parlamentares conhecidos e familiares, 14 horas e 30 minutos. Essa é a programação para hoje. 16 horas vai sair o corpo da vítima lá da Câmara Municipal de Santarém e às 17 horas, confirmado hoje, quarta-feira, 17 horas, o sepultamento do vereador Agnaldo Promissória.